Oi meu povo, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tascarla Sejam todos bem-vindos nesse tutorial A dona Avon me convidou pra fazer um tutorial Arruma isso comigo com vocês Pra comemorar gente o dia do gordo Sim, 10 de setembro é o dia do gordo E eu aproveitei, enquanto eu tô fazendo a maquiagem Aproveitei pra separar 10 frases gordofóbicas Pra você que tá aí do outro lado da tela Não reproduzir, gente Primeiro produtinho que eu vou usar, gente Pra gente fechar os poros Vai ser, ó, a Avon Color Trend Multi É um prime facial, é feito mate Eu gosto de pegar e passar nessas extremidades aqui do meu rosto Pra fechar os poros, né? Quem soa muito, quanto mais mate for, melhor E de base, eu escolhi mate real É uma base líquida mate E é cobertura total do Avon Color Trend, ó Essa cor aqui é bege médio Primeira frase gordofóbica é Eu não engordo, mas eu tenho alma de gordo Pelo amor de Deus, então quer dizer que gordo só come Não tem fator genética, né? Cada um tem um corpo, cada um tem um jeito de ser Cada corpo desenvolve de uma maneira Então, pelo amor de Deus, não fala mais isso E eu vou passar o meu blush E eu escolhi logo, gente, esse blush E é um blush que tem um glitchzinho, ó E eu vou passar com a pele molhada ainda, não selei Porque eu gosto, porque aí fica mais forte A próxima frase é Um dia eu vou tomar vergonha na cara E vou emagrecer Quer dizer que eu não tenho vergonha na cara? O gordo é a pessoa, a pior pessoa do universo Porque ele é sem vergonha A gente pega isso tudo e joga no lixo Agora eu vou pegar uns dois blush bronzer Pra complementar, né? Esse meu rostinho, coisa linda de Jesus E aí eu vou misturar junto com o blush aqui Vai ficar mara Aí eu misturo os dois Você deve ter falado muito essa frase aí em casa Ai, hoje eu vou fazer uma gordice Remetendo de novo que o gordo só come Tudo que você comer de que não seja natural É o gordo que come Porque gente magra não come hambúrguer Não quer dizer que a pessoa é gorda Que ela come porcaria Só come isso Não existe isso Tira isso da sua cabeça O nosso próximo passo é o pó, gente Vai ser lá essa pele, né? Mate real da Avon Color Strange E a cor dele é beige médio Gente, a próxima frase é Ela é só bonita de rosto Não, meu amor Eu me sinto gostosa e maravilhosa Do jeito que eu sou Perfeita Eu vou deixar cozinhar aqui E já volto até que a sobrancelha é feita Bom, já voltei toda, toda Meu amor, com a pele feita Tudo ok A frase que eu mais escutei Principalmente que tava escrito no meu Instagram Eu queria ter sua coragem Agora me diga uma coisa Coragem de quê? Coragem de ser eu mesma? Coragem de ser livre? Eu tenho que ter coragem pra usar um biquíni? Não, gente É meu corpo Eu quero usar biquíni na praia Eu tenho que ter coragem pra isso? E eu também tenho aqui, gente Essas sombras liquidas E eu tô aqui olhando Ó, vou mostrar pra vocês as cores que tem Óbvio Que eu vou aproveitar que eu tô glosada E eu vou usar esse daqui E aí eu vou passar aqui todo Em toda a pálpebra, tá? Eu venho com meu pincelzinho de sombra Pra esfumar Eu venho esfumando E eu vou falar a próxima frase Todo gordo é engraçado Todo mundo remete ao gordo Pra virar piada É engraçado Porque todo engraçado É porque tem baixatinho, mano Se gosta As pessoas já se aproximam do gordo E falam Nossa, você tá engraçado E não é assim, gente Isso é uma atitude muito gordofóbica Muito mesmo Já passei aqui minha sombra Agora, gente Vamos para os gatinhos Que eu sou super animada pra fazer Primeiro eu puxo Ó Depois eu venho aqui na frente Fazendo minha outra ponta Como tem várias canetinhas aqui coloridas, gente Vou pegar este violeta E vou passar por baixo E agora a gente vai fazer o quê? Passar uma mais chique Caralho É a multi crush A próxima frase é Eu não sou gordofóbica Eu me preocupo com a sua saúde Eu pergunto o seu exame Se você for magro, eu te ponho Pega assim Me dê seu exame aí Agora o gordo, não Tudo Se tiver gordo É porque tá mal da saúde Se tiver isso É porque tá mal da saúde Agora a próxima frase, gente Que eu já escutei muito Principalmente eu Que já trabalhei na mudança Eu já escutei muito assim Eu prefiro morrer Do que ser gordo Por que isso? Eu tenho que morrer, então? Eu não posso ser gorda Eu não tenho essa opção Eu não tenho essa escolha de vida Quer dizer, então Que eu tenho que me matar Pra seguir um padrão Pra me ser magra Porque se eu for gorda Eu vou morrer Gente, agora vamos partir a boca E tem vários batons bafônicos Aqui O nome é Delicious Mate Bala de canela O nome Bala de canela Eu gosto de canela, gente Gordo assim Ninguém vai te querer Eu escutava muito isso De prima De tia Nossa Você não gorda Não quer dizer Que você não vai arrumar ninguém Que você é feia Que você não mereça Parece que a gente Não merece ser amada Mas a gente merece sim A gente merece muito Todo mundo merece ser amado Comara E agora pra dar uma corzinha Um tcheremini, né Porque tem vários batons aqui Então Eu vou pegar esse aqui Que se chama Red Velvet Viu? Ficou uma cor diferente, né Amei, amei A última frase é Se você emagrecer Se você ficar linda Será mesmo? Eu acho que não, né Eu não acho que eu preciso emagrecer Pra me ser bonita, meu amor Eu sou linda do jeito que eu sou Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não deixe seu like, comentar, curtir Mandar pra todo mundo E você, pessoa gorda Que tá me assistindo Você é linda Empoderada Do jeito que é Vocês são maravilhosas Dona Vão, obrigado Por ter me chamado Pra fazer esse vídeo Dia 10 de setembro, gente Dia do gordo Obrigada de verdade, gente Um beijão